Bom dia! Vamos todos tomar café da manhã, quem está pronto? Ah, eu tô pronto já pras férias e olha só, nessas férias eu vou comer só coisas verdes, quer dizer, não é o desafio de um dia, mas eu vou comer só coisas verdes e eu já me preparei muito. Hum, faz um ano mais ou menos que eu não vejo você comendo maçã, que ótimo, eu estou adorando esse desafio. Sim, eu vou comer só maçã, tenho quase um quilo de maçã e também eu tenho uma surpresinha que ninguém vai aguentar e eu vou vencer, eu vim preparado. Ah, que bom, Julian, mas eu acho que não temos muitas coisas verdes aqui em casa. Temos sim, mãe, você nem sabe, eu já preparei tudo. Eu tenho mais ou menos uns dois quilos de sorvete. O quê? Verde? Ai, minha nossa, sorvete de quê? De pistache? É. Bom dia! Eu também vou participar do desafio. O quê? Então, ninguém vai comer o café da manhã normal? Você tem que escolher outra cor, Emma, que não seja verde. Ah, é? Não posso escolher a mesma cor? Não, não, vai lá e escolhe outra cor. Ah, ok. Eu já separei as coisas verdes que eu vou comer e você tem que escolher outras coisas pra você comer. Se não, você vai pegar o meu e outra não está. Aí não tem desafio. Nossa, então eu vou olhar na geladeira o que tem aqui de outra cor pra eu comer, que seja gostoso. Hum, eu acho que o vermelho é bom. Dá uma olhada. Ah, vermelho. É legal mesmo. Ih, o que é isso aqui, mãe? Hein? São tomates, querida. A mamãe acabou de pegar lá do jardim da horta. Ah, é? Entendi. Eu posso comer, né? Porque é vermelho. Hum. Eu vou lá pro meu quarto e vai ser muito fácil esse desafio pra mim. Tchau pra vocês. Bom dia. Ei, bom dia, filho. Tudo bem? O que é isso aí? Comendo maçã? Faz um tempão que eu não vejo vocês comendo maçã. Que é isso? É, pai. É o desafio das cores. Eu vou comer tudo que é verde hoje. E vai ser bem fácil. Começando pela maçã. Ah, eu também quero participar desse desafio. O que tem aí de verde pra eu comer? Não, não, pai. Você tem que escolher outra cor. É, Martin. É bem legal esse desafio. Você devia escolher uma cor mesmo. O verde e o vermelho já foram pegar. Já escolheram. Então você tem que escolher outra cor. Ah, nossa. E o que será que eu escolho? Nossa, tem que ser uma coisa fácil de comer. Hum. Eu acho que esse tomate tá uma delícia. Hum. Eu acho que uma cor fácil é amarela. Ah, é verdade, querida. Amarela. Amarela é uma cor legal. Sim. E tem bastante facilidade de encontrar. Tchauzinho pra vocês. Boa sorte no desafio de vocês. Eu já estou indo. Ah, Júlia. Vamos ver, então. Quem vai ganhar esse desafio? Ah, eu já sei o que eu vou comer aqui, só amarela. Hum, já foi muito bom. Ema, você comeu todo o tomate. Esse tomate era pra semana inteira. Como assim? Ai, ai. Ai, escolhi a melhor cor. Eu vou só tomar sorvete o dia inteiro. Foi a melhor escolha. Batata frita. Isso. Muito bom. Ah, adoro batata. E batata frita é melhor ainda. Nossa, Martin. Você vai comer isso no café da manhã? Que estômago é esse? Ah, querida. Eu gosto, sabe? De boa. Eu vou aguentar. Ai, fazer esse sacrifício. Hum, eu já sei o que é mais vermelho. Eu vou comer. Tomate. É, tomate eu já comi. Ah, então tem ketchup. Ah, meu Deus. Deixa eu ver como estão as coisas lá em cima. Ai, eu adoro ketchup na batata. Não, pai. Você não pode comer. Você está comendo só coisa amarela. O ketchup é vermelho. Ah, é verdade. É verdade. É, então tudo bem. Você pode comer maionese. Ah, não. Maionese não gosto, não. Vou comer a batata só assim mesmo. Deixa eu ver se o Julian não está roubando nessa competição. Eu tenho que ver aqui o que você preparou. Ah, mãe. Agora eu só vou comer esse sorvetinho aqui, ó. De pistache. Muito gostoso. Que eu preparei, que é o meu favorito. Hum. Então tá, né? Você vai aguentar comer só isso? Só isso. E a maçãzinha eu já comi. E vai ser muito fácil pra mim. Ai, mãe. Eu já ganhei esse desafio. Já é muito, muito fácil. Ai, o que é isso aqui? Eu acho que é pimentão. Ai, eu não gosto muito de pimentão, não. Mas será que dá pra comer isso com ketchup? Ah, talvez, né? E será que esse verde não pode? Eu acho que amarelo é um pouco crítico, viu? Porque se eu tenho essa batata aí agora, o que eu vou comer? Foi bem gostosa. Nossa, eu... Tô vendo que vocês estão conseguindo, hein? Uma hora depois. Martim. E aí, tá conseguindo comer só da sua cor? Ah, querida, sim. Tranquilo. Já comi as batatas. Agora eu tô comendo aqui, ó. Banana, abacaxi. Isso é bem tranquilo. A cor amarela foi mesmo a mais fácil. Ah, que bom. Você tá conseguindo manter o desafio. Deixa eu ver, então, os outros candidatos. E aí, Emma? Tá conseguindo comer só vermelho? Ah, eu tô sim, mãe. Eu tô comendo agora morango com geléia de morango. Hum, muito gostoso, viu? Eu vou comer isso a tarde toda. Ah, tá. Parece um pouco enjoativo. É nada. Eu adoro morango. Agora vamos ver o Julian. O que será que ele está comendo agora, hein? E aí, mãe? Tudo bem? É... Tô comendo de novo sorvete. E agora esse negócio verde aqui, eu acho que é kiwi. É... Não é muito gostoso, não. Tá meio azedo. Eu preferia... Achei que era maçã, mas eu peguei isso aqui. Não, Julian. Esse é kiwi mesmo. Ah, então tá bom. Se você ainda tá feliz tomando esse sorvete... Não tem muitas outras coisas verdes, né? Algumas horas depois. Uau! Achei um sorvete de morango. Eu posso comer e também melancia. Ai, eu achei esse pãozinho. Esse pãozinho é amarelo, né? Eu posso comer. Vocês não acham? Ei, ei, ei. Vocês não podem comer isso, não. O que que é? Ai, eu não aguento mais comer aquele meu sorvete. Ai, meu Deus. Eu... Eu devia ter pensado em outra coisa. Deixa eu dar uma ideia. Vai comer planta agora, Julian? Não, mãe. Não vou comer planta. Eu só vim aqui ver o que os outros candidatos estão comendo. Eu preciso achar outra coisa verde. Eu não aguento mais aquele sorvete. Esse sorvete tá uma delícia, mãe. Tá muito fácil fazer o meu desafio. A cor vermelha é fácil. Ai, comi tanto pão. Ai, eu tô meio estufado. Mas eu queria mesmo era comer alguma outra coisa. Uma carne, sei lá. Ai, queria almoçar. Ei, você não pode comer isso aí. Eu posso sim. O sorvete aqui é vermelho. Olha só. E também a melancia é vermelha. Ah, mas a melancia tem a casca verde. Ah, mas Julian, a melancia por dentro é vermelha. Então tá valendo sim. Ela não... Não perdeu. Oh, tô certo. Você tá querendo desclassificar os outros candidatos? Ai, eu vou comer mais um pouquinho desse pão. Porque eu ainda tô com fome. Não tem mais nada. Olha. O que você tem pra comer aqui que você guardou na geladeira? Eu só tenho mais sorvete. Eu não aguento mais. Mas eu vou tomar ele. Eu não vou perder esse desafio. Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei que eu ia enjoar de tomar o meu sorvete favorito. Eu não aguento mais ficar comendo ele o dia todo. Ai, eu tô com fome. Ai, o que é isso aqui? Que dojo, mãe. O que é isso que tem aqui dentro desse copo? Uh, que estranho. Mãe, mãe, o que é? Oi, Emma. O que foi? O que você colocou aqui pra eu tomar? Ah, é suco de tomate, filha. Ué, suco de tomate tá valendo. É vermelho. Uh, eu não quero mais tomar. Não aguento mais comer tomate e coisa vermelha, mãe. Eu não quero mais. Ai, eu não aguento mais também comer coisa verde. Eu não vou chegar até o final do dia assim. Eu preciso comer uma outra coisinha. É sério mesmo. Sério, eu desisto. Ah, e eu tô comendo isso aqui. Bem gostoso. Ô, pai, você não podia comer isso aí. Ah, é? Não, pai. Porque é rosa. Mas a casquinha é amarela. Ué, a casquinha pode, não pode? Acabei que eu comi o sorvete. Eu perdi, né, gente? Ah, não dá. Bom, já que todo mundo perdeu, então vamos todo mundo comer o que vocês querem comer. Não é? Ah, eu tava louca pra comer esse pãozinho do café da manhã. Eu vou comer ele agora. Ah, eu tava louca pra comer hambúrguer com batata frita. Mas como o papai já comeu batata frita, eu vou comer só o hambúrguer. Ah, que delícia. Ah, eu tô louca. Ah, eu tô louca. Ah, eu tô louca.